A senhora agora vai prendendo a balança para os pobres e para a classe média. Quem diria, né, Doutor Gilmar? A senhora vai fazer isso mesmo? Vai, que beleza. Então precisa também cuidar do aposentado brasileiro, que até hoje paga caro. Paga caro não sofre. E do pessoal da Varig. A senhora poderia ter ajudado. O pessoal da Varig, ajude a gente. Ajuda aqui, ajuda a gente aqui. Passamos cinco anos, estão passando necessidades. Que isso, como ajuda a gente. Obrigado a senhora, hein? Obrigado. Prazer em ver.